Pessoal do Podcast Timão, com a contratação do Maicon, é oficial! Maicon é do Timão até dezembro deste ano, empréstimo, né? Vai chegar já a ser inscrito na Libertadores da América, já vai disputar a fase de grupos, mas tem muita gente pensando assim, quem que vai sair do time? Vai sair o Paulinho, que é segundo volante, pelo menos de origem? Vai sair o William, Renato Augusto? Amigo, na temporada 21-22, lá no Shakhtar Donetsk, isso quem me passou foi o assessor de imprensa do Maicon, muita gente boa, aliás, da Footpress, com o Luiz Castro, treinador que, aliás, está no Botafogo, quase veio para o Corinthians, ele jogou a temporada toda como primeiro volante. Ele jogou, repito, a temporada inteira, não foi um jogo ou outro, ele jogou a temporada inteira como primeiro volante. Então, Maicon tem que chegar ao Corinthians, não tem que sair ninguém desses caras. Tem que jogar no lugar do Duqueiroz, Maicon como primeiro volante, vai melhorar a saída de bola do Corinthians de uma maneira absurda. Aí o William, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes e o Júnior Moraes quando ele tiver 100%. Enquanto ele não tiver 100%, deixa o mosquito no time que ele faz às vezes lá, e o Roger Guedes vira o falso 9. Mas o time ideal, ideal, seria com Maicon, William, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes e Júnior Moraes. E aí, concordam, discordam? Deixa aí nos comentários, porque essa é a opinião do podcast mão. aól.